E gente, bora se inscrever aqui no meu canal e já deixa aquele likezinho aqui pra super me ajudar. Oi, oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje vou mostrar como a gente pode deixar o nosso celular mais bonito com duas personalizações maravilhosas. E se tu gosta desse tipo de conteúdo já aproveita e deixa o teu likezinho aqui pra mim que isso me ajuda muito, beleza? Bom, e hoje eu tô com esse maravilhoso aqui em mãos, o Samsung A54 5G mas vocês não precisam ter um celular igual esse aqui pra dar certo as personalizações de hoje. Eu vou começar com uma personalização marrom mais clean, com menos elementos mais fáceis de fazer e pra isso eu vou selecionar uma capinha pra super combinar. E olha só gente, como eu não tenho nenhuma capinha da cor marrom, eu selecionei essa branquinha aqui mesmo. Lembrando que já tem vídeo de unboxing das minhas capinhas do A54 aqui no canal, ela é muito maravilhosa, né? E eu acho que o branquinho vai sim combinar com o marrom que eu quero. Vou tirar essa esponjinha de proteção e bora aplicar nesse maravilhoso pra gente começar essa perso. E a minha telinha inicial está assim, tá bem basicona, né? Tema padrão, ícones de acordo com as paletas de cores, com esse wallpaper lindinho. E eu já vou começar removendo esses widgets que eu não quero mais, assim mesmo. Acho que eu vou manter esses ícones aqui mesmo. Vou fazer movimento de pinça, configurações e mostrar pra vocês a grade da tela inicial que eu tô utilizando. Também gosto de utilizar a aparência da tela inicial, porque pra mim eu acho mais organizado, que é essa gavetinha de aplicativos aqui que eu sou apaixonada. Como eu vi essa personalização marrom em outra plataforma, eu já vou começar aqui, porque eu já salvei as imagens que eu preciso. Eu vou começar vindo aqui na galeria e vou selecionar esse marrom bem clarinho pra ser a minha telinha inicial. Lembrando que se vocês quiserem utilizar algum tema, pode utilizar. Eu vou manter assim mesmo. Dá um concluído. E pra minha telinha de bloqueio, eu vou utilizar essa imagem aqui. Essa imagem é muito lindinha, né? Aqui pra quem tem Android 13 em diante pro Samsung, né? Pode estar escolhendo uma fonte em um formato diferente pro relógio. Eu acho que eu vou selecionar esse tamanho aqui mesmo e essa fonte, tá? Pra mim é a fonte padrão do iPhone, que eu já mostrei aqui como a gente faz. Mas aqui embaixo é a cor que eu vou deixar assim mesmo. E aqui são os widgets, né, gente? Que a partir do Android 14 com a One UI 6.1 a gente pode estar adicionando. Eu adicionei um de calendário, que é esse aqui, e dois do clima, que são esses dois aqui, ó. Aqui embaixo é a informação de contato, né, que eu já mostrei várias vezes pra vocês, que eu faço através desse teclado aqui, ó. Face Moji. Ele é totalmente gratuito lá na Play Store. Tem vários códigos diferentes pra gente fazer várias personalizações incríveis. Feito isso, tá prontinho. dá um concluído. Se vocês quiserem dar mais uma graça, a gente pode estar vindo aqui nos módulos oficiais da Samsung, Fine Lock ou Booty Lock. Já mostrei aqui como baixa qualquer um deles. E por aqui a gente vai precisar também do Lockstar, que eu também já mostrei como baixa. Eu sempre gosto de deixar o Lockstar ativado pra gente poder personalizar ainda mais a nossa tela de bloqueio. Aqui, inclusive, a gente pode estar aumentando ou diminuindo o relógio. e escolher outro formato, caso não tenha gostado desse. Podemos também estar selecionando a posição de cada elemento. Aqui é aquela frasezinha de desbloquear que eu mostrei pra vocês. Eu vou tentar deixar uma cor parecida com a que está. A mesma coisa, o cadeadinho em forma decoração. Podemos escolher a cor e o formato. E aqui agora a gente tem que cuidar pras notificações não atrapalharem os nossos widgets. Lembrando que aqui embaixo a gente pode selecionar ícones ou os detalhes, que é como eu estou utilizando. Dando um clique aqui, a gente pode adicionar stickers, que eu já mostrei aqui pra vocês como faz. Inclusive, é assim que eu adicionei esse lacinho na minha tela de bloqueio da Samsung. Tudo prontinho, é só salvar. Telinha de bloqueio prontinha. Agora a gente vai voltar pra tela inicial. Novamente, eu vou fazer movimento de pinça, papel de parede e estilo, paleta de cores. Quem tem essa opção já pode estar ativando. Eu vou selecionar uma cor aqui pra super combinar, olha só. Tem várias cores aí fofinhas pra gente. Eu acho que essa aqui mesmo eu vou testar. Bora aplicar. E também aplica aos ícones. E olha só gente, que cor linda. Tô simplesmente apaixonada. Aqui vocês podem ver melhor. Eu acho que pessoalmente tá mais bonito do que aí no vídeo, tá? Vou adicionar meus widgets. Pra isso, vou fazer movimento de pinça, widgets. E vou procurar pelo Simple Photo Widget. É esse aplicativo aqui, totalmente gratuito lá na Play Store. É só baixar. Essa opção aqui, eu vou jogar pra telinha inicial. Fotos, fonte da foto. Selecionei essa imagem fofíssima. Aqui a gente pode dar um clique e vai na engrenagenzinha. A gente pode aumentar o raio de canto. Adicionar um nomezinho. Isso aqui é totalmente opcional, tá gente? Eu amo essa função. Aqui pode escolher o tamanho e a cor. E se pressionar e voltar, vai em recorte. E coloca corte central e atualiza. Olha só que coisa mais perfeita, né? Tô apaixonada. Vou fazer meu próximo widget do mesmo jeitinho que eu fiz esse aqui. E tá prontinho. Olhem só que fofura. Vou posicionar agora de acordo com a minha preferência. Eu quero assim mesmo esse formato. Agora, a gente precisa vir aqui na Play Store e baixar esse aplicativo aqui, widget com dois Es. Ele é totalmente gratuito. Aqui se vocês quiserem pressionar em abrir pra saber o que ele tem, eu vou diretamente aqui pra tela inicial, movimento de pinça, widgets e pesquisar por ele aqui em cima. Vou selecionar o tamanho que eu quero e joga pra telinha. Aqui ele tem a opção de relógios, layers e música, calendário, informações e muito mais. Vou selecionar esse aqui. Olha só que lindinho. Aqui se vocês quiserem, ainda pode estar trocando os numerais. Olha só, dá pra deixar mais discreto. Aqui a gente pode selecionar o modo claro ou o modo escuro. Pode deixar mais transparente também. Eu acho incrível esse aplicativo. Ele é muito completo, né? E aqui a gente pode estar trocando, tá? Caso queira o calendário pro outro lado. Tudo prontinho. É só aplicar mudanças. Dá um toque aqui. Dá outro toque se for necessário. E dá um certinho aqui no verde. E de resultado final da primeira personalização. Ficou assim com essa capinha maravilhosa. Eu tô simplesmente apaixonada. Branquinha, né? Super combina com qualquer cor. Já a nossa telinha de bloqueio vai ficar assim. Olhem só que coisa mais maravilhosa. Vou chegar bem de pertinho pra que vocês possam ver melhor os detalhes. Eu tô simplesmente apaixonada real oficial. Já a nossa telinha inicial vai ficar assim. Pessoalmente ela vai ficar um pouquinho mais escura, tá gente? Eu acho até que eu vou tentar diminuir o brilho. Aí, ó. Perfeito. Agora ficou mais próximo do original, tá? Pelo vídeo. E olha só, gente. Que lindo esses detalhes. Simplesmente apaixonada. Ficou bem fácil de fazer. E bem lindo ao mesmo tempo, né? Simplesmente perfeito. E aqui a gente vai ter a biblioteca de aplicativos. E aqui o nosso teclado da Samsung. Com esse teminha bem clean. Bem incrível. E pra próxima personalização. Eu vou fazer no Samsung A54 5G também. Mas vocês também podem estar fazendo com o modelinho que vocês têm aí em casa. Já vou selecionar a outra capinha pra super combinar agora com essa perso. E, gente, para tudo pra essa capinha. Olhem só que coisa mais perfeita. Lembrando que já saiu o vídeo de unboxing dela aqui no canal, tá? Eu vou tirar essa proteção que vem com ela. E bora aplicar pra gente começar logo essa segunda perso. Bom, agora eu vou remover esses ícones e widgets que eu não vou querer mais. Também vou vir aqui no Pinterest pra procurar inspirações. E, gente, para tudo pra essa personalização que eu encontrei aqui no Pinterest. São duas telinhas. Se vocês quiserem, podem fazer as duas. Eu vou fazer somente uma delas. Vou tentar encontrar elementos que sejam parecidos. E deixar aqui no Pinterest pra vocês. Tudo numa pastinha só. Já salvei os elementos que eu quero. Vou selecionar esses ícones que eu não vou precisar mais. Gosto de selecionar todos assim de uma vez só. E remove. Agora, vou vir aqui na galeria. E selecionar essa imagem pra ser a minha telinha inicial. Assim mesmo, uma imagem lisa. Já essa imagem perfeita vai ser pra minha telinha de bloqueio. E aí, gente, a mesma coisa. Quem tem Android 13 em diante pode estar selecionando uma fonte aí pra quem tem Samsung. Eu agora vou selecionar essa aqui. Vou diminuir um pouquinho. E aqui vou selecionar uma cor que combine mais. Eu acho que esse rostinho mais claro, olha só que lindo. Vou continuar utilizando esses widgets aqui, que é o do calendário e dois do clima. Notificações. Vou deixar assim como detalhes e um pouquinho transparente. E aqui vocês já sabem, né? Que é a informação de contato. Que eu utilizo o teclado Face Moji pra fazer esses códigos super diferentes. Feito isso, tá prontinho. É só dar um concluído. E também pra quem tem os módulos oficiais da Samsung. Pode ser o Good Lock ou o Fine Lock. A gente pode ter o Lockstar pra dar uma gracinha a mais na nossa tela de bloqueio. Lembrando que tudo já tem vídeo aqui no canal ensinando vocês como baixa. Aqui eu gosto sempre de deixar ativado pra tá posicionando melhor o relógio. Escolhendo melhor o tamanho. Ou até mesmo outra opção que tenha por aqui. E assim a gente pode tá posicionando qualquer elemento, tá? Aqui é a frasezinha, aquela de informação de contato. Eu vou tentar selecionar a mesma cor pra super combinar. A mesma coisa, o cardeadinho em forma decoração. A gente pode escolher a cor. E aqui são as nossas notificações. Cuidem sempre pra não atrapalhar os novos widgets, né? Dando um toque aqui, a gente pode selecionar Stickers. Que eu já mostrei aqui pra vocês como eu faço. Feito isso, é só salvar. Agora pros nossos ícones. Vou fazer movimento de pinça, widgets e pesquisar pelo Shortcut Maker. É esse aplicativo aqui. Totalmente gratuito lá na Play Store pra qualquer Android, tá gente? E a gente precisa fazer assim como widgets pra não ficar com marca d'água. Aplicativos. E seleciona aí o aplicativo que vocês querem personalizar. Pode também tá pesquisando. Aqui pode tá alterando o nomezinho. E aqui em ícone, imagem da galeria. Vou selecionar meu ícone super fofo. Dá um ok ali em cima. Vai em estilo. Se quiser pode tá escolhendo um formato diferente. Não vai fazer muita diferença. Dá um ok ali em cima novamente. E pressione em criar atalho. Olhem só que fofurinha, né? Agora é só fazer o mesmo passo a passo. Com todos os ícones que vocês quiserem. Ícones prontinhos. Agora a gente pode posicionar de acordo com a nossa preferência. Como eu tô acostumada já com essa ordem. Eu já vou selecionar assim pra mim. Eu vou fazer movimento de pinça. Papel de parede estilo novamente. Paleta de cores. E agora eu vou selecionar uma cor pra super combinar. Eu acho que esse rostinho mesmo. Vamos ativar os ícones e aplica. Paleta de cores aplicadas. E olhem só que lindo que ficou, né? Agora, gente. Vamos fazer os nossos widgets. Vou fazer movimento de pinça. Widgets. E vou pesquisar pelo Asteric Widgets. É esse aplicativo aqui. Totalmente gratuito lá na Play Store. Essa opção joga pra telinha. Vou selecionar uma opção de calendário. Ver mais. Esse aqui mesmo. Vai no maisinho. E eu vou selecionar essa foto. Olha só. Vou dar um ok. E olha só que efeito maravilhoso que vai ficar. E aqui ainda a gente pode selecionar a fonte e a cor desse textinho. Selecionei assim pra mim. É só adicionar. E olhem só que perfeição. Eu tô simplesmente apaixonada por esse widget. Próximo widget também vou fazer pelo mesmo aplicativo Asteric Widgets. Joga pra telinha. Agora a gente vai vir aqui em foto. Vai no maisinho. Selecionei a imagem da minha preferência. Aqui se vocês quiserem pode dar uma bordinha. E aí também é só adicionar. Olha só que coisa mais linda, né? Vou fazer meus dois próximos widgets do mesmo jeitinho que eu fiz esse aqui. E tá aí. Olhem só que coisa mais linda. Agora a gente pode posicionar de acordo com a nossa preferência. Já tá prontinha a nossa telinha inicial. Mas pra quem quiser pode dar uma graça. E pra isso a gente pode vir aqui na Play Store. E baixar esse aplicativo aqui que ele é totalmente gratuito. Pressiona em abrir. Imagem. Vem nessa segunda opção. Selecionei a imagem que eu quero pra minha telinha inicial. E aqui em Doc a gente pode fazer aquele desenho maravilhoso. Que eu sou apaixonada. Aqui, gente, em tamanho a gente pode tá deixando ele mais altinho. E também mais larguinho. Vai depender aí do nosso celular. Aqui a gente também pode tá selecionando a posição. Infelizmente, eu não posso tá deixando pronto lá pra vocês. Porque o Pinterest tá cortando, tá? Eu não sei porquê. E aqui nessa segunda opção. A gente pode tá deixando mais arredondadinho. Olha só. Aí vocês vão montando de acordo com a preferência. Aqui em prévia. A gente pode analisar como fica. Pra mim já tá perfeito. Vou fechar aqui. Vou dar um toque. Vou dar um toque aqui novamente. Até aparecer isso aqui de novo. E a gente vai pressionar em aplicar. Com a nova atualização do Samsung. Só assim a gente tá conseguindo fazer. Se quiser pode dar um nome. Volta. E tipo que salva, sabe? E aí tá prontinho. Saindo do aplicativo. Já vai tá prontinho. Se tiver propaganda é só fechar. E tá pronto. E de resultado final. O A54 ficou assim com essa capinha preta maravilhosa. Gente, eu sou apaixonada nessa capinha. Olhem só esses detalhes. Ela é muito incrível, né? Já a telinha de bloqueio vai ficar assim. Olhem só que show. Gente, sério. Simplesmente maravilhosa. Preto com roxo. É muito perfeito, né? Simplesmente apaixonada por cada detalhe. Já a telinha inicial vai ficar assim. Gente, para tudo pra essa personalização. Ela tá muito incrível. Superou total as minhas expectativas. Sério. Eu tô muito apaixonada. Nem tenho palavras pra falar. Sério mesmo, gente. Tá muito perfeita. E aqui é a gavetinha de aplicativos. Que eu adicionei esses ícones. De acordo com as paletas de cores. Aqui, para quem quiser ver como vai ficar o teclado, né? Com as paletas de cores. Vai ficar com esse roxinho assim, bem discreto. Eu confesso para vocês que eu gostei bastante. Bom, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.